E para este ano, 2023, a gente está fazendo uma recolhetadeira de lonas. A gente está usando um motor de 5.5 HP, de 5 cavalos. No caso, vai ser 17 quilos de café pilado para cada saco de 80 litros. Mas só que não é assim. A borta, tem perda, tem praga, o clima, tudo isso aí. No caso, vai ser 17 quilos de café pilado para cada saco de 80 litros. Isso quer dizer que é mais perda, tá vendo? Então não tem como estar colhendo o café 100%. E acabou resultando nisso, tá vendo? As pontas das amas secou. A gente estava esperando um número até considerado aqui por pé de café, que seria de 17 litros. Talvez não vai acontecer. Todo ano acontece alguma coisa. A maduração dos grãos se encontra assim. A maduração dos grãos se encontra assim. Esse clono aqui é um perdido. É um 02. Está bem amarelo já os grãos. Dia 1º de maio a gente vai iniciar a colheta aqui na lavoura. E está vendo? Os brotos estão bem verdes. Por quê? Porque está protegido do sol, né? Tem muita folha que acaba protegendo o grão. Diferente daqui, ó. Recebe bastante sol. Não está chocho. Tá, galera? É aqui, ó. Está bem granado já. Graças a Deus. O que a gente está esperando aqui é o peso. A gente estava esperando um número até considerado aqui por pé de café, que seria de 17 litros. Talvez não vai acontecer. O que vai definir aqui é o peso. O peso a gente quer estar ultrapassando aí a casa dos 17 quilos, né? Para cada saco de 80 litros de café maduro. No caso aí vai ser 17 quilos de café pilado para cada saco de 80 litros. As ramas bem compridas. Bastante café nelas. Bastante copa, né? Muitas ramas. Os brotos estão muito bonitos. Já para a próxima safra. Está vendo aqui, ó. Olha o A1. Como que está? Olha o tanto de copa. Olha o tanto de grão que tem aqui também. Foi bem adubado, né? De agosto de 2022 até o momento. A gente já está em abril de 2023. E de agosto de 2022 até o momento foram cinco adubadas. Duas de adubo granulado e três de adubo líquido. Diversos minerais, né? Como magnésio, zinco, manganês, cálcio, boro, aminoácido. O nitrogênio, o fósforo, o potássio. Tudo em grandes quantidades. Foi um investimento aí considerado nem alto nem baixo. Olha só o que aconteceu. Está vendo? Você não tem... Não quer dizer que você vai adubar. Jogar uma quantidade absurda de adubo. Que vai estar garantindo tudo. 100% do pé de café. Houve um excesso de chuva. Novembro, dezembro. Finalzinho ali de janeiro, né? Depois do dia 20. Houve um excesso de sol quente. E acabou resultando nisso. Está vendo? As pontas das ramas secou. As folhas amarelou. E com isso, alguns grãos de café acabou caindo no chão. Todo ano acontece alguma coisa. Infelizmente, não é possível colhendo todos os grãos. Ah, mas como assim? Olha só, observa, né? Na florada. Sai um monte de flor. Vem um vento sul. Derruba algumas. Talvez ali 10, 15% vai para o chão. Depois no chumbinho. Sai muito chumbinho, dependendo. Só que a rama é fina. Vai abortar um ou outro. Ou seja, 10, 15% também. E agora, com excesso de chuva. Ou até mesmo seca, o que for. Vai estar acontecendo isso aqui, ó. Isso quer dizer que é mais perda. Está vendo? Então, não tem como estar colhendo o café 100%. A 100 florzinha que saiu nessa rama, não quer dizer que vai ser colhida no próximo ano. Desse jeito aqui, ó. Vai ter uma perda. Não, cara. Era 200, 300 sacas de café aí brincando. Mas só que não é assim. A borta, tem perda, tem praga, o clima. Tudo isso aí é desfavorável. Café, mamão, maracujá, soja, milho. Não existe sombrite aqui por cima, ó. Não existe sombrite evitando o vento sul, granizo, sol quente, né. Fazer aquele sombreamento sobre o café. Nada disso existe. Até porque café é céu aberto. E a gente tem que estar esperando por tudo, né. É pedir a Deus que a gente possa estar colhendo o café e agradecer muito a ele, né. Pela nossa vida. E por isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo bem que teve um excesso de chuva. Houve algumas perdas. Teve um excesso de sol, né. Nesses últimos dias aí. Nesses últimos meses. Mas é agradecer. Todo ano acontece. E a gente tem que estar esperando por tudo também. E para este ano, 2023, a gente está fazendo uma recolhetadeira de lonas, né. A gente está usando aí um motor de 5.5 HP, né. De 5 cavalos. E também um redutor de velocidade 40 por 1. Para poder estar arrastando as lonas de café, né. Só o grão ali em cima delas. E logo depois a gente vai estar ensacando, né. Para poder facilitar a nossa mão de obra aqui na lavoura. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, né. Até porque a gente vai estar fazendo um teste aí semana que vem. Depois do dia 10, mais ou menos. Eu vou estar fazendo uma live aqui mesmo no YouTube. E vou estar mostrando para vocês ao vivo. Como que é essa recolhetadeira de lonas, tá bom? Não se preocupa. Eu vou mostrar para vocês. Porque a mão de obra vai se tornar muito mais barato. Para nós aqui, meieiro, né. Para a gente meieiro. O grão praticamente já está amarelo. De todos os clones. E agora mesmo é esperar, né. Esperar para poder estar colhendo. Curte. Se inscreve. Ativa o sininho. Comenta. Deixa a sua opinião. E compartilhe com o seu amigo.